Bem gente, hoje tem um jogo importantíssimo para o futuro do Ceará, para as pretensões do Ceará e obviamente para a Wagner Mancini. Hoje é um jogo daqueles em que é o famoso divisor de águas. Hoje eu acredito que sim, com a volta de Eric Pulga e do Aylan, eu acho que é o jogo em que o Ceará pode determinar realmente o que é que quer na competição. O Ceará só tem dois pontos em nove possíveis, precisa vencer. Essa conversa de empate fora de casa não adianta nesse momento do campeonato. Até porque a turma já está se distanciando, já está com sete pontos lá no G4, pode chegar a dez e o Ceará ficar ainda mais longe. Então precisa vencer, é um adversário muito difícil, é um adversário complicado. Perdeu no último jogo, mas venceu as duas primeiras partidas, inclusive venceu o CRB por 2x1 dentro de casa. Então é um jogo difícil, o Ceará precisa, precisa com o gente, tem que vencer hoje. Não adianta como, é a vitória que interessa. O time do Novo Horizonte é um time bem, mas bem bacana mesmo, bem arrumadinho. Só lembrar, ano passado só não se classificou um saldo de gols, só não subiu por causa do saldo de gols. Então a gente tem que ter muito cuidado com os partidos. Vamos analisar como é que fica essa situação de Wagner Mancini, se ele vai mudar o esquema táctico, se ele vai colocar um time com três atacantes ou só comente com dois atacantes, se ele permanece com o Barceló como centroavante, coloca o Ayron lá na direita e o Eric Pulga na esquerda. Vamos analisar tudo isso aí. E obviamente a gente vai falar do Fortaleza, que domingo tem um jogo contra o Botafogo. Ah, e detalhe, né? Falando em Botafogo, lembrando de Fortaleza, tem Júnior Santos e tem convocação da seleção brasileira. Já, já, meio-dia a gente passa pra vocês aqui. Porque muitos estão falando que o Júnior Santos pode ir pra seleção. Rapaz, aí eu digo com o Renio, se o Júnior Santos for pra seleção, aí, meu amigo, aí é um negócio, virou uma bodega. Me perdoe mesmo. Lá em Cratelos tinha uma famosa bodega do seu Miguelzinho, que é um saudoso seu Miguelzinho. Você chegava e pegava o bombom e saía. Aí é desse jeito, a seleção brasileira é só chegar, porque não existe isso, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, tem convocação da seleção. Tem esse jogo com Fortaleza e Botafogo. Na minha opinião, eu acho que ambos, não sei do Botafogo, mas o Fortaleza deveria jogar com o time titular. Mas acredito que não vá, viu? Todos, tanto o Botafogo quanto o Fortaleza vão se poupar pro jogo de quarta-feira. O do Fortaleza é quarta, o do Botafogo é na quinta. Fortaleza sul-americano contra o Boca Juniors e o do Botafogo contra o... É fora de casa contra o Universidade, que é do Universidade do Peru. Mas, enfim, é fora de casa também. Então, acho que vai ser um jogo interessante e eu acho que o Fortaleza deveria usar a força máxima pra vencer. A gente vai falar sobre isso. E ontem eu fui lá na apresentação do Paulinho Kobayashi. Inclusive, conversei com ele. Gostei muito que o Paulinho Kobayashi, pés no chão total, viu? Pés no chão total. Esse negócio de já achar que o ferroviário vai se classificar e já vai ser campeão da Série C, não tem nem conversa. Primeiro, gostei muito da palavra, primeiro a gente tem que sair da Série D, porque hoje nós estamos na Série D. Nós estamos na zona de rebaixamento da Série C. Então, nós estamos na Série D. Eu tenho que primeiro tirar o time da Série D, deixar na Série C, manter uma sequência boa pra depois, sim. Aí a gente pensa em algo maior. É isso mesmo. Tá aí, grande Mário Kempis. Esteve lá na apresentação do Kobayashi. Nem água trouxeram hoje aqui, né? Sim, é nosso. O menino não vem não, né? O Tadeu. Não. Não? Quando o Tadeu vem, tem. Quando o Tadeu não vem, lamentável, né? Vou te falar, viu? Vai morrer de sede, né, Nelly? Escuta aí, viu? Depois a gente conversa. Cortar uns negócios que tá tendo aqui, né? Os dois piques. É, tem umas morrodominhas aqui que eu vou te falar um negócio. Mas a gente pega água daqui a pouco, ninguém vai morrer de sede aqui, não. Vamos fazer o seguinte. Eu tava vendo a classificação aqui da Série B. O Novo Horizontino tem seis pontos, é o sétimo colocado. E o Ceará, décimo quarto colocado, com dois pontinhos, Renilson. A situação complicada do Ceará, sem lembrar, ou melhor, lembrando que o Ceará perdeu o ano passado aqui, pro Novo Horizontino, só dois jogos. Três a zero aqui e quatro a um lá na cidade de Novo Horizonte, interior paulista, 410 quilômetros da capital. É o jogo-chave pra permanência, no meu entendimento, do Wagner Mancini. Se não conseguir a vitória hoje, diante do Novo Horizontino, que será um adversário muito difícil, pra mim o Wagner Mancini dança. Se empatar, dança, cai, se empatar, se perder nem se fala, nem retorna pra nossa capital. Quer dizer que vai jogar fora de casa. Fora de casa com o Novo Horizonte. Um adversário já difícil. Na quarta rodada. Um adversário conhecido. Difícil. Se não ganhar, cai. Se não ganhar, cai. Ou então o João Paulo pode abraçar o Wagner Mancini e deixar o time desandar. Porque do jeito que tá aí, três jogos, não conseguiu uma vitória, uma derrota e dois empates, com dois pontos no campeonato, bem perto da zona do rebaixamento. Um time que a torcida colocou todas as suas esperanças pra voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e já começa a olhar pro retrovisor da Série C. Não é o Ceará que a torcida quer. A torcida quer um Ceará brigando pra subir. Não um Ceará brigando pra não cair pra Série C. E se continuar na pegada do Mancini, ah, mas o Pulga volta, o Pulga não faz milagre. Se continuar com esse futebol que tá desempenhando com o Mancini, o Ceará não vai alugar nenhum. Quem não chora no mama. Vem cá, né? Ele entra pra trazer. Porque você falou o negócio do PIX. Falei da água que do PIX não tinha água. Enquanto você vai beber água, só dá informação importante aqui, tá? Saiu agora a informação do Andrei Kamp. A CBF recebeu o ofício do Ministro dos Esportes pedindo cancelamento do Campeonato Brasileiro. A CBF disse que neste final de semana não cancela. Segunda-feira vai ouvir treinadores e jogadores dos clubes. Novamente, porque ela já ouviu no início da semana, quarta-feira, quinta-feira. E aí com isso, há uma possibilidade do Campeonato Brasileiro ser para as áreas. Neste final de semana não existe nenhuma possibilidade. O Campeonato continua, séries A, B, C e D, tudo. Mas há um pedido do Ministro dos Esportes para que o Campeonato seja, todos os campeonatos, o futebol seja paralisado até, pessoal, até, obviamente... Da CBF, eu não acredito na CBF. Você lembra quando caiu o avião da Chape, que morreu quase o elenco todo da Chape? O Campeonato não foi paralisado. Não foi paralisado. Por quê? Porque a CBF é uma esculhambação. Deveria ter paralisado na época lá do avião da Chape e paralisado o Campeonato agora, em solidariedade, o pessoal do Rio Grande do Sul. Vai, Germano. Vai, Germano. É, mas só que nesse caso aí não é só uma questão de solidariedade, né, Renilson? É uma questão de condições mesmo. Os times de lá estão sem ter onde treinar, estão sem ter onde jogar. Mas os jogos foram adiados dos times gaúchos. Pois é, mas... Mas o campeonato continua. Mas os times gaúchos jogam com outros times de outras regiões. E aí, os outros times de outras regiões também são afetados com essa suspensão dos jogos. Então, paralisa tudo. Paralisa tudo. Para tudo. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Não é só uma questão de solidariedade. Sim, a CBF tem a obrigação de ser solidária. Sim, mas nesse ponto não é só uma questão de solidariedade. É uma questão de condição de estrutura mesmo. Não tem como ter jogos agora. Porque também é injusto que outras equipes fiquem jogando os times de lá. Tem jogos suspensos porque precisam que esses jogos estejam suspensos. E ficam lá atrás na tabela, ficam lá atrás para depois ir buscar o prejuízo. É desvantagem isso. É desvantagem. O futebol jamais será solidário a nada. Na pandemia, o Flamengo jogou no Maracanã. E ao mesmo tempo, com o hospital de campanha no Maracanã, as pessoas estavam morrendo de Covid. E o Flamengo jogando sim, porque tinha que jogar, tinha que jogar, tinha que jogar. O futebol não espere jamais do futebol solidariedade, compaixão. O que interessa no futebol é dinheiro, é grana e existe um mundo por trás de uma partida de futebol. E eles não vão fazer isso. Aí, velho, eu discordo. O futebol é isso. Muito bom dia, não. Eu sei, ok. Atualmente é isso. Mas eu discordo. Aí eu vou com a Loura. Ela está coberta de razão. São quase 10 clubes ou mais. É o futebol gaúcho parado. Não há condição. Gente, o Rio Grande do Sul hoje é uma terra arrasada. Tem cidade que perdeu tudo. Tudo, cara. Tudo, tudo. Aquele Beira Rio, para recuperar, nem um mês, não. Do Grêmio também. O Grêmio é a mesma coisa. Agora, veja bem, rapidinho. Eu não estou concordando que tem que continuar, não. Estou dizendo que o futebol é assim. Não espere nada. Devido à personal administração da CBF. E todos os clubes. Se a CBF disser que vai parar, vai ter muito clube que não, não, não. Não dá para jogar. Então, assim, o futebol é isso, infelizmente. Agora, que tinha que parar desde o primeiro dia, que alagou tudo, tem jogador do Inter ajudando a salvar vidas lá. Vem, vem. Suspensos e tal. Quando for mais lá na frente, Flamengo e Vasco, Fortaleza e Botafogo estão com a tabela em dia. E o Internacional e o Grêmio vão ter que jogar atrás de jogo, jogar atrás de jogo para poder acompanhar. Vai ter que jogar todo mundo. Vai ter que atropelar, né? Não é justo. Vamos lá. Ceará. Ceará Esporte Clube. Novo Horizontino e Ceará Esporte Clube. Ok. Pulga joga. Beleza. Mancini entrega as camisas. Beleza. Olha a maneira que eu estou falando. Estou falando bem, é jocosa. Tem que ser. Pronto. Ok. O Novo Horizontino hoje é mais time. Eu não estou descobrindo a pólvora do que o Ceará. Portanto, para mim, o Novo Horizontino é o favorito para o jogo. Se vai ganhar, tomara que não. Vamos torcer Ceará. É outra coisa. Aí a dedução, o descendimento. É você que está nos acompanhando aqui no programa. Entendeu? Pulga joga. Eita que o Pulga vai jogar e não tem um time que vai ganhar. Então, meu amigo, se for por essa lógica aí, a coisa está feia no Ceará. Meu amigo, o Ceará é tudo ou nada hoje. Perder para o Novo Horizontino, que no momento é melhor do que o Ceará, aí eu vou te contar uma coisa. Mas foi melhor do que o Ceará no passado também. Está bem, mas eu estou dizendo no momento. Estou falando do momento. E o Ceará, cheio de confusões, cheio de problemas. Opa, mas o Ceará tem 40 milhões para receber lá na frente. Então vai comprar fiado, cara. Mas como? Vai comprando fiado. Comprar fiado de quem? Você não está pagando quem já comprou? Você quer dizer que não tem crédito o Ceará na praça. Eu acho que atualmente está difícil. Eu te digo dessa maneira. Ok, eu não vou ser o contrário. Porque há anos atrás, há 10 anos atrás, o Ceará era assim. Acabou de sair de um transfer banco. Não comprava um fórum fiado, porque eu não tinha crédito. Está voltando a essa época? Pela for de Deus, cara. O clube Ceará glorioso merece coisa melhor, rapaz. Mas você acha que ele perdendo o Mancini, perdendo e empatando hoje, cai? Não sei. Eu não sei. Rapaz, a essa altura... Acho que não aguenta mais. O grande problema é o Mancini, porque ele recebeu a caneta e disse, ó, forma teu time aí. E eu fui contra desde o primeiro dia. Mas ele cai ou não cai, na sua opinião? Cai, não. Eu também acho que não. O Ceará cai para 6C e o Mancini não cai. Pode deixar eu dizer só aqui uma coisa? Nesse momento, né, do Mancini aí na corda bamba, o torcedor alvinegro precisa ser coerente também. Por quê? O que que acontece? No ano passado, a gente criticou bastante aqui o João Paulo, porque o Ceará teve 4, né? 4 treinadores durante o ano. E o Mancini foi o pior. O Ceará teve 4 treinadores durante o ano. E a gente criticou bastante que isso não é um planejamento, que uma equipe que demite um treinador com 4, 5 jogos... Ah, mas, Germana, o Ceará está a 7 jogos sem vencer. Ok, mas nós estamos ainda na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Germana, mas o Campeonato Brasileiro é o objetivo principal do Ceará. Ok, mas o Ceará precisa ter um planejamento. E o torcedor precisa entender e ser coerente com isso. Por quê? O Mancini, digamos que o Ceará hoje não consiga o resultado positivo. E aí eu nem estou falando de derrota. Até um empate deixa a situação do Mancini pior. O torcedor vai cobrar da diretoria que o Mancini não dá mais conta, que o Mancini não está rendendo, que o problema do Ceará é técnico. Aí, pressionada, a diretoria demite o Mancini. E aí vai voltar aquela bola de neve do ano passado. Então, sinceramente, precisa existir agora um... Todo mundo, todos os que fazem o Ceará precisam entrar nesse consenso. O que é o problema do Ceará hoje? É só técnico. O Campeon falou aí, ah, porque o Eric Puga está de volta, o Aylan está de volta. Pode ser que esse seja o divisor de águas para o Ceará? Pode ser. Eu, pelo futebol que o Ceará tem apresentado, eu não acredito que Eric Puga e Aylan possam fazer muita coisa no jogo de hoje. Eu não acredito. É uma opinião. O Eric Puga pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Já fez. Mas naquele time, mas naquele futebol ruim que o Ceará está jogando, eu não sei nem se a bola chega no Eric Puga para ele fazer a diferença. Eu não entendo você e eu não entendo... E nem sou obrigado a entender você. É obrigado, sim. Esse programa é de debate e você tem que entender. Eu que não entendo. Vocês aplaudiram o Ferroviário quando demitiu o Copertino. Eu? Você contratou o Cobaiacho. Eu? Nossa senhora. Agora estou defendendo. Você aplaudiu. Mentira sua. Não, mentira minha não. Está gravada aí. Pois volte. Está gravada. Ah, meu amigo. Pois volte. Vai atrás, vai atrás. Vou. Você aplaudiu o Ferroviário que trocou o treinador. Ele também lá, o homem mau, aplaudiu o Ferroviário que trocou o treinador. Agora o Ceará não pode trocar. Não pode trocar o treinador. Não é questão de não poder, Renilson. Pode. Mas tem que haver um planejamento dentro do Ceará. Não é simplesmente trocar. O que eu estou dizendo é que não é simplesmente trocar o treinador. Você tem que trocar. Vai cometer os mesmos erros do ano passado? Você tem que trocar o que não está dando certo. Ou não é? É. Mas só que por trás... E se for trocar, tem que ser agora, porque está no começo. Mas só que por trás desse não está dando certo, tem que haver um planejamento. Tem que a diretoria dizer, vamos trocar? Vamos. Pois então, vamos trazer uma pessoa, vamos dar tudo o que nós temos para trazer uma pessoa que, na nossa opinião, possa ir o campeonato inteiro. Não vamos simplesmente trocar. Seria uma sim. Mas a ideia é essa. Você troca o treinador, traz o melhor que ele para sacudir e o time voltar a ganhar. Pois é, mas se não tiver o planejamento, vai acontecer a mesma coisa do ano passado. Com esse elenco aí... Troca um por outro, troca um por outro. Com esse elenco aí, com essa qualidade que está demonstrando o time do Ceará, pode estar o melhor treinador do mundo. Não joga. É a qualidade do elenco que é ruim, rapaz. Vamos ser sinceros. Não é boa. Só tem o Pucca. Só se fala no Pucca. É o Puguinha, é o Puguinha. É o Puguinha para mim. É o goleiro, às vezes só... Ah, vai lá, vai lá. Olha o Bruno Milagre. Pelo amor de Deus. Amigo, o Ceará ou toma jeito. Entendeu, JP? Ou toma jeito. Ou começa a pensar da metade do campeonato para o resto. Quando abrir a janela, ou o Ceará entra pelo cano mesmo. Deu para entender? Pelo menos a minha opinião. E você pode morrer do bopo se está achando ruim. Pronto. É por isso que hoje eu acho que é o grande... Hoje é um dia daqueles do Ceará. Porque hoje volta o Eric Pugu e volta o Ayrton. Dois atacantes. Não volta o Saulo, mas pelo menos dois. Tem o Barceló lá que pode fazer como centroavante. Então, assim. Não há desculpa de que não tem o seu principal jogador. Enfrenta um adversário que vai brigar com ele pelo acesso. É fora de casa. Tem seu treinador. Então, assim. Não há motivo hoje para haver alguma desculpa. Não há motivo para você dizer. Temos que dar mais tempo. Temos que fazer isso. Temos assim. Essa é a prova dos nove, meu amigo. Essa é a prova. Hoje a gente vai saber se o Ceará tem condições de seguir ou não em busca do tão sonhado acesso. Porque não pode contratar. Só pode demitir o treinador. Não sei se isso resolve. Como o próprio Homem Mal está falando. Que para ele o problema não é treinador, é elenco. Hoje a gente vai saber se esse elenco tem condições. Também é treinador. Porque foi o treinador que formou esse elenco aí. Tem isso, né? Tem isso, né?